Boa noite, pessoal. Desculpem aí o atraso de hoje, foi por uma boa causa, graças a Deus. Mas vamos aí para o nosso encontro de hoje, né? Com a nossa aula 17. Olha como passou rapidinho, né? Já estamos na aula 17. Muito bom. Todas as nossas aulas, né? Todos os nossos encontros aí online estão lá no YouTube do Chico Xavier, tá? Quem precisar dos links, precisar de alguma coisa, só pedir ou no grupo ou para a Lígia. A Lígia tem todos os links, tá bom? E aí dá para acompanhar depois, voltar em alguma aula, tirar alguma dúvida. E como sempre, a gente está sempre à disposição aí para falar com todo mundo, ok? A nossa aula de hoje é um tema, assim, rápido, né? Para a gente conversar, mas, assim, é uma coisa que sempre nos deixou em dúvida antes de conhecer a doutrina espírita. Pelo menos eu falo por mim, que foi uma coisa que eu sempre questionei, né? O porquê que acontece isso ou aquilo com crianças, né? Que são tão inocentes. E eu achava isso, assim, uma coisa muito ruim, né? Não ia de encontro, não batia aí com Deus amoroso e justo. E nessa aula de hoje a gente vai conseguir conciliar, então, através do Espiritismo, essa justiça divina, esse amor de um Deus soberanamente bom e justo, né? Com aí as coisas que acontecem com as nossas crianças no mundo, né? Coisas que realmente machucam o nosso coração de ver, coisas que a gente não gostaria que ainda acontecesse e com certeza no mundo de expiações e provas ainda temos bastante, mas vamos evoluir. E aí, a cada mudança aí, cada subida de nível, né? Como muitos falam, vamos subir de nível quando o nosso planeta aí for um planeta em regeneração, isso vai ficando para trás com o tempo, certo? Então, vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, conciliar, eu acho que eu vou mexer aqui um pouquinho, conciliar, então, um Deus, né? A lógica da justiça de Deus, um Deus soberanamente bom e justo mais a lei de causa e efeito, pra gente poder entender o que acontece aí, né? A lógica da justiça de Deus, um Deus soberanamente bom e justo, mais a lei de causa e efeito, pra gente poder entender o que acontece aí nessas reencarnações, quando há um desencarno tão cedo, né? Então, a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não nos permite duvidar da justiça e nem da sua bondade, né? Então, Deus é soberanamente bom e justo o tempo todo, né? Já viu aquelas pessoas falando, aquela frase daquele filme, né? As pessoas falam muito pelo filme, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, ele é soberanamente bom e justo. E como a gente vai aliar isso também à lei de causa e efeito? Para a doutrina espírita, a lei de causa e efeito está efetivamente relacionada aos atos humanos, ou seja, é totalmente por algo que eu faço, que eu fiz, que eu usei o meu livre-arbítrio, tomei essa decisão e fiz algo, e aí coloquei em movimento a lei de causa e efeito. Então, é efetivamente relacionada aos atos humanos, mas a manifestação da lei de causa e efeito reflete apenas a escolha de provas definidas no planejamento reencarnatório. Tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve espiar. Então, a lei de causa e efeito funciona a meu favor. Eu vou passar por essas situações de espiação para que eu possa evoluir. se delas triunfo, ou seja, se eu consigo passar por elas, né, vencê-las, eleva-se. E se sucumbe, tem que recomeçar. Então, vamos lá. Deus é soberanamente bom e justo. Aliado a isso, a lei de causa e efeito. Eu tomo as minhas decisões através do meu livre-arbítrio. Tomei uma decisão ruim para mim, para os meus irmãos, né, eu aí adquiro um débito, né, é onde eu vou ter que pagar, certo? Vou ter que espiar essas faltas. E aí, ao espiar essas faltas, né, faço o meu planejamento reencarnatório e vou ter aí, durante a minha reencarnação, que espiar por isso, né, saudar o meu débito. E aí, eu venho com isso para eu saudar. Porém, o meu livre-arbítrio funciona o tempo todo também, né, e eu vou acabar perante esse planejamento onde eu devo espiar as minhas faltas, eu não consigo. Eu vou lá e adquiro novos débitos até. Então, se eu vou sucumbir, ou seja, não vou conseguir saudar o que eu tenho que fazer, eu vou ter que recomeçar. Volta lá e vamos fazer de novo. Aperta lá o reset, reencarna de novo, dona Márcia, e vamos lá fazer de novo. Ou, se eu triunfo, eu consegui passar por aquilo, e aí, ó, nesse triunfar vai muito também da gente entender as leis de causa e efeito, entender que Deus é soberanamente bom e justo, e não ter um sentimento de revolta quando essas coisas... Quando as minhas provas chegam, né, a gente passa por algumas provas e começa a falhar a fé, e aí passa por uns momentos de revolta. Então, esses momentos de revolta acabam me prejudicando e muito, né, e isso aí em vários aspectos energéticos e tudo mais, mas eu não consigo passar pelas minhas provas. E aí eu vou recomeçar. Mas se eu consigo passar por ela com fé, com calma, com tranquilidade, né, a gente passa pelas dores, é difícil passar com tranquilidade, mas com uma fé viva, né, sem se revoltar, né, com resiliência, e aí você se eleva, né. Olha, resolvi isso daqui, tá resolvido, vamos pro próximo, eu preciso fazer outras coisas, aprender outras coisas. Como a Ana dizia quando eu fiz curso com ela, e a Ana vai ser sempre uma mentora encarnada, maravilhosa, que me ensinou muito, somos um diamante multifacetado. Então, a gente vai ali lapidar um ladinho ali daquele diamante, tem mais vários outros lados que a gente ainda precisa trabalhar. Mas lapidei aquilo ali, resolvi, tá bonitinho, vamos pro próximo. Aquilo ali já tá resolvido, vamos pro outro. E aí vamos lapidando face a face desse diamante que somos, até conseguir lapidar todos os lados, todas as partes desse diamante que somos, pra poder brilhar e evoluir, ok? Então, causa das mortes prematuras, né, olha que situação difícil pra todos, né, pros pais, pros parentes, pra todo mundo. Como explicar a situação da criança, cuja vida material se interrompe, né, como que a gente vai conseguir explicar isso? E por que esse fato ocorre? Duas indagações que surgem naturalmente ao nos depararmos com uma morte na infância, né? A gente fala assim, nossa, você ouve muito frequentemente as pessoas falarem assim, tanta gente ruim nesse mundo, né? Por que um anjinho desse aconteceu isso? Por que desencarnou tão cedo? E é isso que a gente vai estudar essa noite. Allan Kardec registra o pensamento dos espíritos superiores. A duração da vida da criança pode ser, para seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do tempo devido. E a sua morte é frequentemente uma prova, uma expiação para os pais. Deus usa tudo para o bem, né? Tudo, Deus, qualquer situação, como ele está em toda parte, né? É onipotente, onipresente, onisciente. Então, ele sabe de tudo, ele está em toda parte, ele usa tudo para o bem. Então, temos aqui um espírito, né? que teve a vida interrompida antes do tempo devido, né? E precisa aí fazer um complemento de uma vida, de uma outra encarnação, né? E como que Deus vai usar isso para o bem? uma família, né? Uma paz, né? Pai e mãe, que precisa também expiar de alguma forma, né? E isso vai ajudar na evolução deles. Eles precisam passar por essa prova, precisam passar por essa expiação. E aí, por isso que essa criança vai vir para essa família. Não há injustiça. Não tem como haver. Se eu falar para vocês, se vocês pensarem que há uma coisa injusta acontecendo aqui ou ali, olha, aconteceu com essa pessoa desse jeito e é injusto, a gente vai falar que Deus não está em toda parte, né? Ou que Ele não está sabendo o que está acontecendo. Como que a gente vai falar? Vai unir isso, a lei de causa e efeito a um Deus soberanamente bom e justo. Certo? Então, tudo concorre para o bem. Mesmo quando tomamos decisões e precisamos saudar essas dívidas, né? Deus usa tudo ao nosso favor. Então, vou lá. Observamos pelo exposto que a morte prematura está quase sempre. Gente, olha, isso aqui é importante. Quase sempre. Não é sempre. Não é 100% das vezes. Acontece muito de ver pessoas falando isso. Que é sempre por isso. Não há nada no espiritismo que fala assim, ó, é isso e pronto. Né? As pessoas são diferentes. As vidas, né? O nosso livro da vida de encarnados, de encarnados, é extremamente diferente um dos outros. Não tem como criar uma regra ali que vai acontecer assim sempre. 100% das vezes. O que é 100% das vezes que a gente pode ter certeza? Que tudo que a gente precisa, tudo que for possível fazer para a nossa evolução, tudo que a gente precisa saudar aí de dívidas, a gente vai saudar com a lei de causa e efeito, mas que Deus também vê todo o movimento, todo o mínimo movimento nosso para o bem. Então, não é aquela colheita que a gente sempre espera. Fala assim, olha, olho por olho, dente por dente. Se eu dei 10 passos errados, eu vou ter que caminhar aí 10 passos de penitência. Não é assim, né? Deus vê tudo que a gente faz para o bem e essa colheita, esses passos que eu deveria dar são diminuídos pelas coisas boas que fizemos, ok? Então, observamos pelo exposto que a morte prematura está quase sempre vinculada a erro grave de existência pretérita. Então, há almas culpadas que transgrediram a lei geral, que vigem os destinos da criatura e retornam à carne para se recomporem a consciência ante o deslize. São muitas vezes ex-suicidas conscientes ou inconscientes, tá? Conscientes. Olha, eu fui lá, peguei uma arma ou qualquer outra coisa e tirei a minha vida por decisão minha. Inconscientes. Olha, eu sei que aquilo ali está pondo em risco a minha vida e mesmo assim eu fiz, né? Então, eu pus em risco conscientemente a minha vida, mas a minha vida teve fim por um suicídio inconsciente, ok? Que necessitam do contato com os fluídos materializados do planeta para refazerem a sutil estrutura eletromagnética do seu corpo espiritual, tá? Então, para refazer, porque todo aquele processo reencarnatório que a gente estudou na aula, que tem todo aquele processo, aquele cuidado, aquele corpo espiritual, Vários amigos espirituais que estão ali para ajudar nessa reencarnação, fazendo todo aquele processo reencarnatório e isso ajuda o quê? Aquele espírito a refazer a estrutura do seu corpo espiritual, do seu perispírito, né? Sua estrutura eletromagnética, olha que fantástico, né? Então, eu causei o mal ao meu corpo físico, consequentemente ao meu perispírito, né? Aconteceu tudo isso por decisão minha e eu preciso refazer-me para continuar a minha caminhada e isso também é parte, né? Da dívida que eu adquiri e que eu preciso soldar. Parte. Ainda há uma caminhada depois disso e antes disso, né? Lembram ainda os benfeitores que os pais são igualmente comprometidos com a lei de causa e efeito. Ou seja, é, nossa, aquelas pessoas são tão boas porque aconteceu essa dor, porque é uma dor muito grande e perdeu um filho. Uma dor enorme, né? Então, por que aconteceu com eles, né? Então, são pessoas comprometidas com a lei de causa e efeito em várias situações. Olha, eu cometi abortos na minha outra encarnação, então eu preciso valorizar a minha maternidade, né? Então, o que que eu vou? Eu vou perder um filho agora, mas para saudar a dívida que eu tenho ou eu preciso ajudar esse espírito que eu também fui culpada aí de certa forma no que aconteceu com ele numa outra existência por vários, vários motivos, né? Nem sempre ligados àquele espírito, pode ser a outro espírito, mas os pais também estão igualmente comprometidos com a lei de causa e efeito, ou seja, eles também precisam passar por aquela situação por algum motivo. Na maioria das vezes, foram cúmplices ou causadores indiretos da falta que gerou o sofrimento de hoje, né? Cúmplices, olha, não fui eu que fiz, mas ajudou a acontecer, né? Tal fato. ou causadores indiretos da falta que gerou o sofrimento de hoje. Então, independente se foi você mesmo que tomou a atitude ou se você ajudou de alguma forma ou foi causador indireto por algum motivo, você gera também essa dívida em que você precisa saudar. Emmanuel afirma por que a desencarnação de crianças vidas tolhidas em flor? Então, por que isso acontece? Então, muitos problemas observados exclusivamente do lado físico assemelham assemelham a enigmas de solução impraticável. Entretanto, examinados do ponto de vista da imortalidade e do burilamento progressivo da alma, reconhece-se que o espírito em evolução pode solicitar conscientemente certas experiências ou ser induzido a ela em benefício próprio. Ok? Então, ó, às vezes a gente está olhando aqui só do lado físico, né? E aí o Emmanuel fala assim, olha, às vezes do lado físico você está olhando e aquela solução parece impossível, né? Impossível você achar um porquê daquilo. Mas, examinando do lado de vista da imortalidade, ou seja, ninguém morreu, né? Somos seres imortais. E do burilamento progressivo da alma, ou seja, dessa lapidação que eu estava falando para vocês, desse lapidar do diamante que somos, reconhece que o espírito em evolução pode ele mesmo ter solicitado conscientemente essas experiências, né? Ou ser induzido ou, né? Os espíritos superiores nos indicar que aquilo é o melhor para nós. Nas realizações terrestres é comum a vinculação temporária de alguém a determinado serviço por tempo previamente considerado. A quem renasça em limitado campo de ação para o trabalho uniforme de decênios de presença pessoal e a quem transfira dessa ou daquela tarefa para outra no curso da existência, dependendo para isso, de cotas marcadas de tempo. Encontramos amigos que efetua longos cursos de formação profissional em lugares distantes do recanto a que nasceram e outros se afastam por um prazo curto da paisagem que lhe é própria, buscando especializações de que observam se necessitados. E depois estes empreendimentos concluídos através de viagens que variam de tipo segundo as escolhas que faço, e ilas do regresso aos locais de trabalho em cuja estruturação se situam. Olha só se você olha do ponto de vista lá dessa vida imortal que temos, dos seres imortais que somos. Não há, ninguém morreu, não há morte, não acabou. E o que aconteceu então? Esse irmão precisou vir fazer esse curso aqui por um prazo curto e ele voltou. pro mundo espiritual continuar os seus cursos, o seu aprendizado, o seu burilamento. E nós através disso também ajudamos esse irmão e nos ajudamos também. Então há essa coletividade, essa ajuda coletiva de uns aos outros. Estamos evoluindo coletivamente uns ajudando os outros. Olha que maravilhoso que é isso. Essa imagem aqui recorremos para que a desencarnação de criança seja compreendida no plano físico em termos de imortalidade e reencarnação. Focando aqui para vocês. casos no entanto existem que não são inseridos no processo de ação e reação e que configuram sim ações meritórias de espíritos missionários que renascem para viverem poucos anos em contato com a carne em função de tarefas espirituais. Opa, vamos lá. O que eu falei para vocês? Quase sempre, não é 100% das vezes, olha, aconteceu isso com uma criança. Ah, com certeza era um suicida que veio passar um tempo aqui na terra para saudar a dívida de tempo que ele tinha com a existência dele. Não, não, não tem como a gente apontar e dizer que é 100% de certeza isso. Olha que maravilhoso aqui. Há casos que não é um processo de ação e reação, mas sim ações meritórias de espíritos missionários. Então, aquele que a gente está ali olhando e acusando de ser um espírito suicida é alguém extremamente mais evoluído que nós. Um espírito missionário que veio aqui com tarefas espirituais. Então, é o que afirma André Luiz, conhecemos grandes almas, espíritos superiores, grandes almas que renascem na terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para aquisição de valores morais, recobrando logo após ao serviço levado a efeito, ou seja, depois que ele terminou, o que ele tinha que fazer, a expectativa, a apresentação que lhes era costumeira, ou seja, retorna ao mundo espiritual. Então, quem já viu aquelas crianças que os pais se unem, a família se une e busca apoio, ajuda das pessoas, movimenta, nossa, movimenta cidades, movimenta pessoas, movimenta empresas, movimenta tudo das pessoas se unirem na missão de ajudar aquela criança, né? E nisso a família se une, nisso a família se modifica, né? Se modifica completamente do que ela era com o foco objetivo ali de ajudar aquele ser, aquela criança que veio com algum problema e que precisa de apoio. Isso é só um exemplo, tá, gente? Eu vejo, por exemplo, olha o tanto que o Super Chico de Bauru, né? Tá movimentando aí pela cidade toda, movimentou a cidade toda, movimenta a cidade toda, movimentou, fantástico, né? Um programa nacional falando sobre ele e fazendo as pessoas não só se movimentarem para o bem. Mas imagina todas as mães que estão em toda parte do Brasil com crianças, né? Que têm algum tipo de problema de saúde, olhar pra isso e se fortalecer, né? Se fortalecer a falar assim, não, é possível, eu vou atrás e vai acontecer e a gente vai fazer o melhor que for. Então, fortalece os pais de outras crianças, a mãe dele, né? Levando uma mensagem de fortalecimento das mães também. Então, tô usando como exemplo, eu não conheço o caso a fundo, tá? Tô usando como exemplo, assim, do quanto isso pode movimentar pessoas a tocar o coração das pessoas, a tomar atitudes para o bem, né? Então, nem sempre, tá? É um espírito que teve que passar aqui pra saudar algum problema, alguma dívida, algum débito de tempo aí com uma existência anterior, tá? Pode ser, sim, espíritos missionários, né? Grandes almas, espíritos superiores que vêm aqui nos trazer algum ensinamento, acordar os nossos valores morais, né? Nos ajudando a tomar decisões melhores, com base no amor, né? E na caridade. Olha que lindo isso, né? Olha lá, crianças no plano espiritual, vou levantar um pouquinho aqui, com relação à posição espiritual dos espíritos que desencarnam na infância. Então, o que acontece, então, quando um espírito, né? Desencarna na infância. André Luiz informa-nos que todos eles são recolhidos em instituições apropriadas, não se encontrando espíritos de crianças nas regiões umbralinas. Já ouvi isso, gente, olha que coisa, como é que a gente coloca aí um Deus soberanamente bom e justo a um espírito que está ali apegado a uma uma composição ali espiritual de criança, né? E aí, colocar ele no umbral não tem como explicar, né? Então, o André Luiz vem nos falando que não tem espíritos de crianças em regiões umbralinas. Há inúmeras descrições espirituais de escolas, parques, colônias, instituições diversas consagradas ao acolhimento e amparo às crianças que retornam ao planeta, do planeta, Retornam do planeta através da desencarnação. Chico Xavier, analisando a situação espiritual e o grau de lucidez desses espíritos diz, os benfeitores espirituais habitualmente nos esclarecem que a criança desencarnada no mais além recobra parcialmente valores da memória quando na condição de espírito tenha já entesourado alta gama de conhecimentos superiores. Com pouco tempo depois da desencarnação conseguindo por isso formular conceitos e anotações de acordo com a maturidade intelectual adquirida com laborioso esforço. Opa, peraí, que a gente já vê bastante questionamento, né? Uma criança desencarnada falando desse jeito aqui numa psicografia, né? Ou em alguma outra comunicação espiritual. E aí o Chico Xavier vem nos esclarecer que se esse espírito já tem ali na sua bagagem espiritual, né? Uma certa maturidade intelectual, né? Que ele adquiriu com o seu esforço. Lembra que a gente não perde o que a gente adquire. Então fala assim, ah, pra que que eu vou estudar? Pra que que eu vou crescer intelectualmente se eu vou esquecer tudo na próxima encarnação? Não, de jeito nenhum, né? Essa bagagem nossa é nossa, você vai guardar, você vai deixar aqui muitas coisas, vai deixar casa, carro, tudo que for material você vai largar pra cá, você não vai poder levar pra próxima encarnação. Mas o que você adquiriu de moral e intelectual é seu. E esses espíritos já com essa bagagem entesourada, ou seja, com esse tesouro de alta gama de conhecimentos, quando ele retorna à pátria espiritual, né? Então, ele veio, encarnou, ficou um tempo e voltou pra pato espiritual. Ele tem aí, recobra parcialmente os valores da memória, tá? Então, é isso que acontece com esses espíritos que já tem aí uma maturidade intelectual. o mesmo o mesmo não acontece com espírito que ainda não adquiriu um patrimônio de existência mais dilatado, seja por estar nos primeiros degraus da evolução humana ou por essência de aplicação pessoal ao estudo e a observação dos acontecimentos. só usei meu livre-arbítrio aqui, não quero aprender nada, não tô nem aí, né? Eu tô mesmo com as alavanquinhas aí da evolução querendo que eu evolua, eu tô aqui e ainda não tenho ou ainda estou nos primeiros degraus de evolução, né? Ainda não entendi que eu preciso crescer o que que é valoroso pra mim, o que eu aprendo e o que eu cresço e não o que eu junto de tesouros na terra, Ainda estou nesses primeiros degraus e por uma coisa por outra eu ainda não tenho esse tesouro intelectual ainda em grande número. Então, eu não vou recobrar a memória assim como os outros. Então, para o espírito nesse estágio o desenvolvimento na vida espiritual é semelhante a que se verifica no plano físico. em que o ser humano é compelido a aprender vagarosamente as lições da existência e adiantar-se gradativamente conforme as exigências do tempo. Então, se eu já tenho um certo grau intelectual, eu vou recobrar a memória e já vou me adiantando ali no meu crescimento espiritual. tanto amadurecendo mais rápido. Agora, se eu ainda não tenho esse patrimônio de experiência, o que acontece? Eu vou me desenvolver no mundo espiritual sim, mas mais vagarosamente, aprendendo pouco a pouco como as crianças, como nós aqui na Terra. a gente vai aprendendo pouco a pouco, vai estudando na escola vários anos, vários anos para aprender a ler, a escrever, a fazer contas, a fazer coisas mais complexas, depois mais complexas, depois faculdade, a gente vai indo aos poucos. Então, também é assim no mundo espiritual para as crianças, para pessoas que desencarnam ainda na infância, mas que não tem aí ainda um patrimônio de experiências ou de um patrimônio intelectual um pouco dilatado, ou seja, maior. André Luiz vai pronunciar-se da mesma forma. Acreditamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto em muitas situações é o que acontece quando o espírito já alcançou elevado estágio evolutivo. Então, o que acontece? A gente falou agora daquelas missões onde esses espíritos superiores vêm em missão nos ensinar alguma coisa, nos trazeram uma coisa, uma oportunidade de crescimento moral. e aí quando ele retorna à pátria espiritual o que acontece? Ele retoma de imediato a sua personalidade de adulto. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarna o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. jazem conduzidas pela natureza a maneira de criancinhas no colo materno e por esse motivo não podemos prescindir o período de recuperação para que se afasta do veículo físico na fase infantil. Ou seja, para esses espíritos superiores já com certo grau evolutivo, eles retomando da pátria espiritual não há necessidade dele passar novamente uma infância continuar a sua infância no mundo espiritual. Ele já tem o seu autocontrole e ele consegue de imediato recobrar sua personalidade de adulto. Pátria de espírito já em elevado nível evolutivo. Agora, a maioria, a grande maioria nós quando desencarnamos o caminho não é esse aí. Então, depende, como tudo que a gente tem estudado, depende do grau evolutivo. Uns mais, outros menos. Não é a velocidade também que vai se desenvolver no mundo espiritual, que vai retomar a sua forma adulta no mundo espiritual. Esse tempo é de acordo com cada um, com o nível evolutivo de cada um. Tá bom? Olha lá, existem inúmeras instituições de auxílio à infância no plano espiritual. Assim como a gente tem também inúmeras escolas aqui, não poderia ser diferente, né? Existem inúmeras instituições de auxílio à infância no plano espiritual para recuperar-se e preparar-se para uma nova encarnação. Então, vamos lá, alguns exemplos. Exemplos. Lar da bênção, escola de mães e domicílio dos pequenos desencarnados. Olha que maravilha. É do livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz. É uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio de pequeninos que regressam da esfera carnal. Esta colônia situada no espaço espiritual correspondente às terras brasileiras, ou seja, o espaço espiritual que fica aqui no Brasil, nessa colônia, tem como objetivo preparar mães para a maternidade responsável, isso é muito importante, né? e atender as crianças que desencarnam e encarnam. Tais crianças encontram aí o apoio necessário ao seu reajustamento espiritual. Assim é que nos primeiros momentos como libertos do corpo físico, ou seja, assim que desencarnam, né? Ou enquanto lhes dure o equilíbrio, são abençoadas pela assistência superior e amiga dos benfeitores espirituais do lar da bênção e pelo afeto inesquecível daquelas que foram suas genitoras, as quais ainda as presas nos diâmetros da carne, ou seja, mães ainda encarnadas, são, no entanto, levadas à colônia para auxiliar e acompanhar o reerguimento dos filhos. Olha que incrível isso, né? mães, as mães dessas crianças, desses irmãos que desencarnaram na infância, a mãe dele ainda encarnada também auxilia nesse momento de equilíbrio, de apoio, de adequação, readequação ao mundo espiritual. Cidade de Castrel Esta colônia espiritual cujas informações chegaram em 1920 tem como tarefa básica o atendimento à infância, recebe espíritos desencarnados na infância, prepara-os para a nova realidade da vida, reintegra-os aos planos que lhe são destinados após terem retomado a forma adulta. ou prepara espíritos para a reencarnação acompanhando-os na fase infantil. Então, olha que incrível, uma colônia espiritual, né? Que a tarefa básica deles é atendimento à infância. Seja ajudar esse espírito a caminhar ali no seu caminho espiritual até recuperar sua forma de adulto, né? Sua forma adulta ou preparar espíritos na fase infantil que vão reencarnar, né? E a espiritualidade nos diz o que? Mães encarnadas são levadas durante o sono. Como eu tinha dito ali naquele outro slide, as crianças chegam ao mundo espiritual e é lógico que elas vão sentir falta da mãe encarnada, né? E os espíritos levam essa mãe, lembra que a gente falou do sono, que a gente sai do nosso corpo, a emancipação da alma, nós fazemos o nosso retorno à pátria espiritual todas as noites. Então, essas mães são levadas durante esse sono, durante esse momento em que elas podem sair do corpo físico para ajudar os seus filhos no plano espiritual. Ok? Deixa eu ver aqui. Olha lá. É isso, né? Então, é importante ter uma energia boa antes de dormir para que seja fácil esses espíritos poder levar, né? essas mães até essa colônia espiritual. Por quê? Porque tudo é afilidade energética. Ok? Então, se a pessoa está revoltada demais, triste demais, ela não consegue ter uma sintonia boa para que esses espíritos tenham mais facilidade de levá-las até essas colônias espirituais. Certo? Não tem criança no umbral, não tem criança nessas regiões de energia mais densa. Então, se você está com uma energia extremamente densa, é muito mais difícil levar você a um local onde a energia é incrivelmente mais leve, mais positiva, mais tranquila, né? Então, a aceitação, a lembrança sem revolta leva à felicidade. Por quê? Porque você vai estar mais alinhado a esse ciclo de vida que temos encarnados e desencarnados, de apoio e ajuda mútua a todos os nossos irmãos e você consegue estar alinhado a esse Deus soberanamente bom e justo que nos ajuda a todo momento. Então, quando você tem essa aceitação sem revolta, você coloca-se numa sintonia positiva em que você pode ajudar não só as crianças que desencarnou na sua família quanto a muitas outras, né? que precisam de apoio no plano espiritual. Então, esse nosso desdobramento enquanto dormimos é extremamente importante para nós e para os outros, para que possamos ser trabalhadores na Seara de Deus todas as noites, além de ser todos os dias, né? Então, que possamos ser trabalhadores apostos para ajudar sempre que for possível. e para que isso aconteça, a gente precisa fazer nossas orações antes de dormir, ter bons pensamentos antes de dormir, e tentar manter aí uma vibração positiva antes de nos desligar do corpo físico toda noite. Ok? Eu acho que aqui acabou? Acabou. E é isso, gente, é um tema que estudando assim parece simples de entender, mas quem passa por essa situação é extremamente difícil, extremamente doloroso, né? Não é fácil aceitar sem revolta, como a gente está falando aqui, não é fácil passar por essa prova, por essa expiação, mas eu peço que a todos hoje, antes de dormir, nas nossas orações, que possamos incluir todas as mães, né? Que perderam seus filhos nessa encarnação e que estão nesse momento, nessa dor e nessa angústia da separação dos seus filhos para o plano espiritual, que possamos orar por elas para que sejam incutidos nos seus corações a paz e a tranquilidade de saber que a vida continua e que somos seres imortais, ok? Eu agradeço todos vocês, peço novamente desculpas pelo meu atraso de hoje, quero agradecer imensamente, essa semana recebemos doação de leite, doação de algumas cestas básicas, esse mês recebemos pouquíssimas cestas básicas, mas mesmo assim estamos conseguindo atender as famílias mais necessitadas e algumas que não conseguimos atender, outros grupos da cidade têm entrado em contato conosco e têm ajudado, então não tem ficado família sem apoio, quando não podemos ajudar, estamos passando para outros grupos que estão trabalhando conosco e isso é muito importante, isso é muito bonito, até bem pouco tempo atrás eu vi a separação entre religiões muito grande, então era cada um na sua igreja e hoje a gente vê, a gente recebe doação, a gente manda para a igreja adventista, a gente manda para a igreja católica, a igreja católica ajuda às vezes as famílias que a gente precisa, adventista também e aí a gente conversa com uma igreja, com outra igreja e todo mundo se une em prol de ajudar as famílias nesse momento que o nosso planeta está passando e que tantas famílias precisam de apoio, né, então eu quero agradecer a todas as doações e a gente ainda precisa de cestas básicas, então quem puder ajudar, quem puder só compartilhar a informação já ajuda bastante, sabe, compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, usa suas redes para ajudar a divulgar isso, que o nosso centro precisa de doações de cestas básicas para atender as famílias cadastradas, ok? Eu agradeço mais uma vez, ah, mais uma coisa, de sexta e sábado o nosso centro faz a entrega de marmitex, né, de marmitas para os moradores de rua, então quem quiser participar ou na entrega ou com ajuda, né, para que possamos manter também a nossa ronda, entre em contato comigo ou com a Lígia e a gente vai conversando, tá bom? Eu agradeço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, todos vocês sejam abraçados nesse momento pelo nosso Mestre Jesus e que essa energia desse abraço se transforme numa luz tão intensa que tome o lar de todos vocês com intenso amor, com intensa paz, com intensa luz a todos. Que Deus abençoe, pessoal. Tchau. 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 Tchau.